Todos nós sabemos do potencial econômico do interior de São Paulo, porém queremos saber um pouco a respeito da sua criatividade. Falar em publicidade do interior, a gente vai falar com Zé Pato Disco, que é o diretor da Alta de Ribeirão Preto. É bom ter você aqui. Muito obrigado, Raul. É um prazer sempre falar com você. Nós temos a Alta, uma agência muito bem estruturada em Ribeirão. Quais são as frentes que ela ataca diretamente? Bom, nós começamos com propaganda, a Alta foi fundada há 11 anos, há 10 anos por mim e pelo meu sócio, o Roberto Furlan. Mas nós atuamos hoje, começou com propaganda, nós atuamos hoje com quatro frentes de trabalho, que é a propaganda, a internet, o design e o evento. Então, nós inclusive mantemos o mesmo nome para as quatro áreas. São quatro áreas independentes, mas com o mesmo nome, porque nosso objetivo não é atacar diversos clientes, centenas de clientes. É trabalhar poucos clientes, mas trabalhar eles de uma maneira mais completa. Bom, manteiga aviação. Você está lançando, ou acabou de lançar, um novo produto desse grupo, que é o café. Ah, sim. Como é que você fez esse link? É, foi interessante, porque a manteiga aviação é um produto sensacional. Consagrado. Em todo o Brasil, ele vem crescendo 20% ao ano. É uma das marcas mais amadas do Brasil. Completando em breve 100 anos, né? E a latinha não mudava há 90 anos. Nós somos responsáveis pela mudança dessa latinha. E, com isso, nós começamos, junto com o cliente, a buscar novas alternativas de produtos de mercado, que era o café. Ele já tem uma tradição em café, tanto é que o conceito do café é o café que já nasceu com 100 anos de tradição. Porque ele já vem há muito tempo, desde os avós do pessoal que está lá na administração, já cuidavam de café. E, então, eles nos passaram essa necessidade do café, da criação. Nós, junto com eles, resolvemos manter o nome aviação para o café. Mantemos também todo o layout da embalagem de manteiga. Nós puxamos para o café para trazer aquele residual com apenas uma mudança. Na manteiga, a gente tem uma vaquinha no símbolo. E no café, a gente tem um lavrador. Então, a aposta foi, vamos manter o nome aviação, vamos colocar isso no ponto de venda que ele vai vender. A pessoa vai experimentar uma vez e vai consumir de novo. E, dito e feito, o café é um café que é muito agradável, agrada o paladar do brasileiro. Então, está aí uma ascensão meteórica o café aviação, sempre coladinho com a manteiga. Bom, para um outro desafio na área de alimentação ainda, vocês fizeram para o grupo Santa Helena, que é o lançamento de uma paçoquita cremosa. A gente já atende a Santa Helena há algum tempo. A paçoquita, aquela tradicional, aquele tubinho, Aquilo já está instituído. Bom, em determinado momento, o cliente nos pediu que fizéssemos alguma coisa para um novo produto, mas despretensiosamente. Uma paçoquita cremosa. Fizemos simplesmente um post para a internet. Simplesmente um postzinho, simples. Colocamos no ar, no outro dia, quase duas mil curtidas, compartilhamentos. Passou três dias, o pessoal já reclamando, porque não encontrava, de fato, não estava distribuído ainda. Tinha uma série de problemas. Cadê a paçoquita, essa invenção do PT para encobrir o fiasco da Copa do Mundo? Isso não existe. Começou a pintar meme. Começou gente famosa a falar sobre isso. E aquilo começou a bombar de uma maneira que a gente falou, opa, o que está acontecendo? E ali, Raul, que é uma coisa muito interessante, a gente começou a ter um marketing, onde a gente conhecia o que o nosso consumidor queria falar, queria ouvir. É diferente da nossa atração. E deu a linha da campanha toda. E com isso nós criamos a Caça ao Tesouro Passouquita, onde a gente dava dicas do Brasil inteiro onde ele poderia encontrar. E encontrando a Passouquita, ele fotografava e mandava para a gente a foto dele com a Passouquita. Eu nunca vi isso na minha vida, porque nós recebemos mais de três mil fotos de pessoas. Eu encontrei, eu estou aqui, a minha Passouquita, ela existe. Então é um sucesso incrível. Que não fosse muita experiência também para aquelas quatro frentes que nós temos na agência. Uma coisa vai ensinando para a outra. Um aumento de mais de 1.300% no número de visitantes em um site não se vê todos os dias. Alta. Essa é a ideia. Muito bom, Zépa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso sempre. E apareça outras vezes, com certeza. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado, Raul. Obrigado.